Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ruby Rose e hoje é mais um vídeo da série Ruby Rose Transforma e eu trouxe a Mari, que é uma das nossas seguidoras e a Mari ela tem vitíligo então nós trouxemos ela aqui pra ensinar como camuflar o vitíligo na maquiagem então se vocês querem ver o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo então, pra começar, eu já limpei o rosto dela com a água micelar e agora eu vou aplicar o tônico, que é pra potencializar essa limpeza remover resíduos de sujeira da pele e também pra ajudar na hidratação e agora pra hidratar, eu vou usar o Serum Revitalizante como a Mari ela tem a pele mais oleosa, eu vou usar esse que auxilia no controle da oleosidade e agora eu vou usar o Magic Fix, que é pra ajudar a controlar mais a oleosidade do rosto e eu vou potencializar a base e o corretivo e agora pra começar a cobrir, eu vou usar a paletinha do Skin of Beauty eu vou usar essa daqui, que é a Medium, que é a cor 3 e vou começar aplicando esse tom de coralzinho como a Mari ela tem uma pele mais clara, eu vou usar o tom de coral pra poder camuflar as manchinhas mais branquinhas se fosse uma pessoa de pele negra, eu usaria um corretivo mais avermelhado ou até mesmo um batom vermelho, porque aí o pigmento tem que ser um pouquinho mais avermelhado para as peles mais escuras, que no caso são as peles negras como a Mari ela tem a pele um pouquinho mais clara esse corretivo coral com fundinho mais alaranjado já resolve e aí ó, como o corretivo coralzinho pra pele da Mari já resolve e agora eu venho dando pequenas batidinhas nesse corretivo pra poder espalhar e agora eu vou continuar com a mesma paletinha e vou vir com um tom de corretivo mais o tom da pele dela então eu vou pegar esse corretivo mais escuro e vou misturar com esse do lado pra ficar um pouquinho mais o tom da pele dela e vou começar a cobrir essas regiões onde eu apliquei o corretivo mais coralzinho então, todo o passo da camuflagem, gente, é preciso que faça isso então você vai cobrir com um corretivo colorido pra poder camuflar os tons e aí você vem com um corretivo mais o tom da pele e depois vem com a base às vezes você pode ver só com a base também, mas dependendo do corretivo, eles são muito pigmentados e depois com um tempinho eles acabam aparecendo como a base ela vai saindo um pouquinho da pele, eles acabam aparecendo então, por isso que eu gosto sempre de aplicar um corretivo e depois aplicar a base e agora eu faço a mesma coisa eu vou espalhando o corretivo com a ajuda da esponjinha dando batidinhas bem levinhas que é pra não tirar o corretivo e é importante que você dê batidinhas não arraste que é pra não tirar o corretivo que está embaixo e agora pra base eu vou usar a base Soft Matte na cor Beige 6 que é um tom mais próximo da pele dela e vou espalhar por todo o rosto e aí eu vou aplicando com o pincelzinho língua de gato também e eu vou depositando a base primeiro sem arrastar pra também não tirar o corretivo que está embaixo e agora eu venho dando acabamento com a esponjinha e agora com a mesma paletinha eu vou pegar esse corretivo que é um pouco mais clarinho eu vou fazer os pontos de iluminação do rosto e agora eu volto com a esponjinha e venho esfumando esse corretivo dando batidinhas também e agora eu vou vir com a paletinha Soft Touch e vou pegar esse tom de corretivo mais escuro pra começar a fazer o contorno essa daqui é a paletinha na cor Dark que é a mais escura e aí eu vou fazendo o contorno nas laterais do rosto primeiro eu aplico com esse pincelzinho menor e mais preciso e como a amarela tem uma testa mais larga eu vou fazer o contorno até aqui em cima não somente nas laterais aí com o restinho que ficou eu levo aqui pra pro maxilar e agora eu vou pegar um pincelzinho maior e vou começar esfumando esse corretivo e agora pra selar eu vou usar a paletinha de pó vou pegar esse tom de pó que é o segundinho da paleta que ele tem um fundo mais amareladinho e vou começar selando só as áreas que eu apliquei o corretivo mais claro e eu também meio que venho depositando esse pó e eu vou deixar como eu apliquei bastante produto que eu vou selar bem essa pele então eu começo com um pozinho mais claro e agora pro contorno eu vou usar esse último tom de pó da paleta e aí primeiro eu venho depositando o pó porque como o corretivo mais escuro não está selado eu venho depositando o pó primeiro pra selar e aí eu tiro o excesso do pincel aqui na minha mão e aí sim eu vou arrastando o pincel, esfumando esse contorno pra tirar as marcações e agora para o blush eu vou usar o Soft Touch na cor 4 vou misturar todos os tons tiro o excesso e aí eu aplico só nas maçãs do rosto e agora para o iluminador eu vou usar esse iluminador que é o lançamento e eu vou usar ele na cor 5 que ele tem um tom mais de rosezinho um tom de cobre e aí eu vou aplicar aqui acima do blush nas têmporas e agora eu vou vir com um pouquinho mais claro esse é na cor 4 e vou aplicar só no centro da onde eu apliquei o primeiro iluminador que é pra fazer um pontinho de luz e aí eu já aplico aqui acima dos lábios no queixo na pontinha do nariz pra dar uma arrebitadinha e um pouquinho aqui no centro da testa mas bem pouquinho e agora eu vou pegar a paletinha Sweet Hurt esse tom aqui de marrom mais caramelo com um pincelzinho maior de esfumar e aí eu vou começar esfumando esse tom de marrom aqui na pálpebra fixa vou concentrar primeiro essa cor aqui no cantinho externo e agora com um pincelzinho menor eu vou trazendo essa cor aqui pro cantinho interno vou subir bem rente a sobrancelha fazendo isso dá a impressão de que a pálpebra é um pouquinho maior continuando com a mesma paletinha vou pegar esse tom de marrom que ele tem um fundinho mais café com leite e eu vou começar a fazer a marcação aqui do cantinho externo e agora com a paletinha Bifabulous e esse tom de marrom da segunda fileira eu vou escurecer um pouquinho mais o canto externo dos olhos e agora só pra fechar um pouquinho mais desse canto externo eu vou pegar esse tom de marrom mais frio com o mesmo pincelzinho e agora eu vou pegar esse tom de bronzer com o pincel umedecido pra potencializar mais a cor e aí eu vou depositando essa cor na pálpebra móvel do cantinho interno encontrando com a sombra do canto externo e agora com esse tom de sombra mais rosadinho eu vou aplicar aqui no finalzinho e agora com o pincelzinho menor eu vou pegar um pouquinho da sombra preta e vou espumar bem rente aqui a raiz dos cílios somente aqui no cantinho externo e agora com a mesma sombra preta e um pincel menorzinho de precisão eu vou escurecer um pouquinho mais o cantinho externo dos olhos então eu começo depositando essa sombra aqui na raiz dos cílios agora a caneta delineadora e agora eu vou aplicar a máscara de cílios essa que eu vou usar é a L4 e esse é o resultado final do vídeo espero que vocês tenham gostado que vocês possam aproveitar as dicas Mari, muito obrigada por ter participado por ter vindo até aqui e se vocês gostaram do vídeo não esqueçam de clicar bastante no gostei deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e mandem sugestões de vídeos pra gente também então fiquem ligadinhos lá nos stories porque a gente vai colocar o tema da próxima transformação e você pode ser a próxima seguidora a vir participar com a gente é isso por hoje um super beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau